Olá, eu sou a Alessandra, educadora do Memorial da Resistência de São Paulo, e hoje, integrada à Ação Educativa da Pinacoteca, convido você a celebrar conosco a 19ª Semana Nacional de Museus, que é uma atividade promovida pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, onde todos os anos o IBRAM apresenta uma temática para que equipamentos museológicos possam realizar reflexões, expandir sobre as suas potencialidades educativas e as potencialidades envolvendo toda a instituição e o seu acervo, alcançar novos públicos, e a nossa temática deste ano é o futuro dos museus, recuperar e reimaginar. Dentro dessa temática, nós, Memorial da Resistência de São Paulo e Pinacoteca, espaços educativos, vamos falar sobre educação em direitos humanos, o educar em direitos humanos. Bom, essa reflexão, ela é direcionada para professores, educadores de espaços não formais, profissionais de turismo e público, no geral, interessado na temática, que tem um caráter multiplicador para que a gente possa, a partir dessa conversa, dessa reflexão de hoje, expandir questões onde, logo mais, a gente possa fazer maiores reflexões com todas essas informações apresentadas aqui hoje. Bom, dito isso, dizer para aqueles que ainda não conhecem o Memorial da Resistência de São Paulo, dizer que ele é um lugar dedicado à preservação das memórias da resistência e da repressão políticas durante o Brasil republicano, ou seja, o nosso recorte, ele é a partir da república, em 1889, até os dias atuais. E o nosso edifício, onde se encontra o Memorial da Resistência de São Paulo e também a Estação Pinacoteca, ele é um espaço de memória por excelência. Por quê? Porque ele foi a sede do Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo, o DEOPS. E nossa exposição de longa duração, que se encontra no térreo, ocupa o antigo espaço carcerário deste departamento. E o terceiro andar do prédio também é dedicado ao memorial com exposições temporárias. Bom, com isso, agora é o momento da gente, de fato, fazer a pergunta para entrar nas reflexões. O que são direitos humanos? E hoje, trouxemos aqui como referencial teórico o professor João Ricardo Wanderlei Dornelis, que vai dizer para a gente o seguinte sobre o que são direitos humanos. Dornelis vai dizer que trata-se de um tema complexo que expressa as relações de poder existentes na sociedade em determinados contextos históricos. Então, olha só, é fundamental entender que, antes de tudo, os direitos humanos são objetos de uma intensa luta política e ideológica. Os direitos e valores considerados fundamentais, eles variam de acordo com o modo de organização da vida social, tendo sido ampliados conceitualmente desde o século XVIII. Então, para nós, no Memorial da Resistência de São Paulo, é de muita importância, de muita relevância, a discussão envolvendo a cultura em direitos humanos. Uma promoção no sentido de valorizar esta cultura em direitos humanos. Então, todas as nossas atividades, todas as nossas ações, elas são norteadas, sim, pela questão dos direitos humanos. Muito compreendendo, a partir do lugar de memória, que foi um violador de direitos humanos, que teve questões de violações aos direitos humanos, e traz ali o seu conteúdo de memórias de ex-presos e perseguidos políticos que passaram pelo ambiente, principalmente no período da ditadura civil militar, questões para que a gente possa, então, valorizar o educar em direitos humanos. Bom, dito isso, olha só, aqui a gente tem, além dessas informações que eu coloquei, a potência do Memorial da Resistência, como já havia dito, de ser um lugar de memória por excelência, ela vai de encontro com a oralidade desses ex-presos políticos e perseguidos. E aqui a gente tem uma reconstituição do ambiente da cela 3. O espaço da exposição de longa duração é composto por quatro celas, e em uma das celas, a cela de número 3, o visitante tem a oportunidade de ter este olhar de como que era o ambiente carcerário, a partir das memórias dos ex-presos. Então, esse espaço reconstituído, ele é capaz de potencializar toda essa discussão que envolve a questão do educar em direitos humanos, a partir das memórias desses ex-presos políticos. Bom, dito isso, aqui a gente já está no nosso terceiro andar com a exposição temporária, Canto Geral, a Luta pelos Direitos Humanos. Então, é uma exposição que traz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, um documento de 1948. Muitas das nossas atividades da ação educativa vão ser com recorte da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e hoje aqui a gente também traz um recorte referente a este documento, a partir desta exposição. Então, esta exposição, ela traz um conjunto de 30 gravuras, referente aos 30 artigos da Declaração. Então, o visitante tem a oportunidade de fazer a leitura, entrar em contato, conhecer ou potencializar maiores informações referentes a cada um dos artigos da Declaração, tanto pela parte de texto, como também com a parte de imagens, já que a exposição apresenta esse acervo de gravuras de diversos artistas, que é um acervo da Pinacoteca, essas gravuras, e nós separamos três dessas gravuras, respectivamente, com seus artigos, para que a gente possa, então, pensar um pouco sobre eles, envolvendo o espaço do Memorial da Resistência, essa potência, enquanto um lugar de memória, que fala sobre o educar em direitos humanos, na perspectiva da oralidade, de ex-presos e perseguidos políticos, e, nesse sentido, a gente fazer essa costura de compreender esse reimaginar e recuperar o futuro dos museus a partir da potencialidade, então, deste acervo, e dos dois ambientes, tanto do espaço da exposição de longa duração, com o espaço remanescente das celas, como também, agora, apresentando essa exposição canto geral. Então, olha só, os três artigos escolhidos, o primeiro que nós escolhemos, e a ação educativa da Pinacoteca também vai trazer referência a esses três artigos, trazendo obras lá do seu acervo, escolhemos o primeiro artigo. Então, o artigo de número um, ele vai dizer que todos os homens nascem livres e iguais, em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência, e devem agir em relação uns com os outros, com o espírito de fraternidade. Nosso segundo artigo escolhido é o terceiro artigo, que diz, toda pessoa tem o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. E, por fim, nosso terceiro artigo escolhido, artigo de número seis, toda pessoa tem o direito de ser em todos os lugares, reconhecida como pessoa, perante a lei. Então, junto com esses três artigos, que fazem parte do nosso acervo, enquanto o ambiente da exposição temporária, na exposição tanto geral, dizer que muitas das nossas reflexões, das nossas atividades e da nossa aproximação com os mais diferentes perfis de público para potencializar essa valorização de uma cultura em direitos humanos, esses três artigos são muito especiais, no sentido de que eles nos auxiliam a efetivar essa discussão da pessoa enquanto sujeito de direito. Bom, e aí, para completar essas informações desses três artigos e relacionar tudo isso com a proposta do Ibram, onde a gente tem o futuro dos museus, recuperar e reimaginar, a gente tem essa situação atual, esse contexto referente à pandemia provocada pela Covid-19. Então, além dela atravessar o ano de 2020 e se faz presente neste ano de 2021, isso nos traz muitas reflexões que o ideal é que a gente possa se encontrar logo mais e discutir sobre todas essas informações, sobre esse desafio, esse desafio de existir neste atual contexto, o desafio de amar neste atual contexto, de imaginar e de construir novos mundos. Por isso que a gente coloca a tirinha da Mafalda aqui e é uma tirinha que a gente já utilizou em outras ocasiões e a Ação Educativa trabalha muito com essa leitura de documento, fazendo análise de tirinhas junto ao seu público e nas mais diferentes atividades. Então, a tirinha da Mafalda, vamos fazer um tempinho aqui para a gente fazer a leitura juntos desta tirinha, que vai dizer Tchau, Mafalda! Melhoras para o mundo! Obrigada! O mundo doente, esta Mafalda tem cada uma! Ha, 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 ha! O que? O mundo está doente? Com esta tirinha, então, a gente propõe a seguinte segunda reflexão. A gente já trouxe a reflexão do que são os direitos humanos. Então, somado a essa reflexão do que são os direitos humanos, nossa segunda reflexão é que futuro podemos construir a partir dos nossos museus hoje. Então, com esta reflexão, e aguardo você para que a gente possa, depois de assistir esse vídeo, conversar mais sobre tudo isso, dizer que dentro da ação educativa do Memorial da Resistência, esta reflexão já vem sendo respondida, ela já vem sendo construída, ela já faz parte do nosso cotidiano, antes mesmo da gente parar para refletir mais a fundo sobre o que está acontecendo atualmente com a questão da pandemia. Então, são ações, são atividades, são potencialidades que nos trazem a dignidade da pessoa humana, onde a gente promove isso, a dignidade da pessoa humana, a igualdade de direitos, a participação e a corresponsabilidade pela vida social. Então, aqui na imagem, a gente observa aqui um grupo de crianças participando de uma das nossas atividades lúdica, pedagógica, que é uma contação de história. Bom, dito isso, dizer também que, dentro dessa oferta de atividades, para a gente pensar esse futuro dos museus, recuperar e reimaginar, é indispensável que a gente apresente caminhos, oportunidades para os mais diferentes profissionais realizarem esse tipo de reflexão também e levar isso para os seus espaços de atuação. Então, é impossível pensar processos educativos com essas características, né? Quais características? Características de valorizar a dignidade da pessoa humana, a igualdade de direitos, a participação, a corresponsabilidade pela vida social, somado aos três artigos que eu já apresentei aqui para vocês, tá? da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, é indispensável, né? É impossível pensar processos educativos que não tenham o conteúdo dessas informações, né? E esses profissionais, eles precisam reconhecer, né? Eles precisam conhecer, eles precisam se fortalecer com esses conteúdos, com esses valores, com essas diretrizes, e, de certa forma, se comprometendo com todos esses direitos, né? Uma responsabilidade do profissional que está à frente de trabalhar com públicos, seja em espaços educacionais formais ou não formais, ou público no geral, pensando, por exemplo, profissionais de turismo que não estão em ambientes educacionais, mas que, em certa medida, dentro do seu trabalho, né? Os seus conteúdos são conteúdos de ensino-aprendizagem, né? A partir da perspectiva do lazer. E o museu também é um local do lazer, né? Também é um local de fruir com o público a partir de uma harmonização de não só conteúdos históricos, né? Não é uma extensão da sala de aula, né? É um espaço diferenciado, né? Bom, então, o ideal é isso, né? O que eu quero dizer, que todos esses profissionais, eles precisam se comprometer com todos esses direitos, né? E para que eles se comprometam, é preciso que eles conheçam esses conteúdos, esses valores e essas diretrizes, né? É por isso que nós temos a educação em direitos humanos, tá? Que ela é capaz de fazer isso de forma transversal, né? A educação em direitos humanos, que é uma educação que tem uma essência, né? De uma educação política, porque ela forma pessoas comprometidas com a transformação da sociedade. É também uma educação ético-valórica, então, tudo que eu estou falando até agora se concretiza aqui, né? Com essa informação aqui, a gente lendo juntos, né? Então, ela é uma educação de ético-valórica e contextualizada, que ela deve avançar de uma concepção normativa jurídica, né? Então, o Dornelis, né? O professor Dornelis, por exemplo, ele trabalha muito nesse campo jurídico, né? E a partir dessas informações do campo jurídico, né? A gente pega todas essas informações e transforma tudo isso para uma posição pedagógica, holística e integral, né? Para quê? Para contribuir, consolidar a democracia e a paz e construir o sujeito de direito, tá? Então, nossas reflexões, né? A equipe da ação educativa, e eu acredito que da Pina Coteca também, estamos a todo momento refletindo e pensando formas de alcançar os nossos mais diferentes perfis de público com essa perspectiva, com a perspectiva de uma educação política, de um educar em direitos humanos, de um educar para que nunca mais aconteça, né? E isso faz muito sentido quando a gente volta na questão do lugar de memória por excelência, né? Que ambiente que foi o nosso espaço hoje musealizado. Bom, aqui eu trago um exemplo de uma aplicação, de uma adaptação, né? De um jogo, onde a gente tomou conhecimento dessa atividade a partir de uma roda de conversa que não foi realizada por nós, da ação educativa, mas os conteúdos dessa roda de conversa se transformaram neste jogo. Que direitos você tem? Então, a partir de situações reais colocadas nessa roda de conversa, né? Essas situações reais são colocadas e a outra numa carta, como por exemplo aqui na carta vermelha, como a gente pode observar, né? Que vai falar de um jovem que foi preso ao tentar roubar um carro e a polícia efetuou a prisão e bateu no jovem com seu cacetete por diversas vezes, antes e depois de algemá-lo, né? Você acha que o policial estava violando algum direito? Né? Então, nas cartas vermelhas desse jogo, a gente sempre vai ter uma situação que vão ser situações reais, disso que eu estou falando, que foram retiradas de uma roda de conversa e aí, em contrapartida, nas cartas da cor preta, né? Da cor preta, a gente vai ter o quê? A resolução dessa situação. E a resolução é o quê? É um conhecimento de mecanismos, de documentos, um local que essa pessoa pode procurar, né? Para ela compreender que isso não é normal que aconteça, né? Não falando efetivamente dessa situação, mas de tantas outras. Então, esse jogo, que é um jogo mediado por nós educadores da ação educativa, ele tem essa capacidade de trazer conhecimento sobre determinadas situações que envolvem violações aos direitos que, muitas vezes, o público não tem facilmente essas informações. Então, aqui, por exemplo, a carta ao lado, preta, ela traz a resolução dessa situação da seguinte forma, trazendo um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dizendo que ela estabelece, né, a declaração de que ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Então, essa adaptação desse jogo é um desses subsídios do qual a gente utiliza em nossas ações, é um deles que é utilizado nas mais diferentes atividades e com os mais diferentes perfis de público também. Bom, dito isso, para a gente encerrar, né, e seguir adiante, né, encerrar no sentido que agora o meu colega Rafael traz algumas informações da potencialidade do acervo da Pinacoteca também, trazendo o recorte desses três artigos, artigo de número um, onde todo mundo nasce livre e iguais em dignidade e direitos, artigo de número três, onde toda pessoa tem o direito à liberdade, à vida e à segurança pessoal, e o artigo de número seis, que diz que toda pessoa tem o direito de ser em todos os lugares, né, de pertencer, né, de ser e pertencer a todos os lugares. Então, para a gente concluir e seguir adiante com o nosso colega Rafael, agora complementando informações do acervo da Pinacoteca com esses três artigos, a gente encerra aqui, né, a minha parte com mais uma tirinha, né, e uma tirinha para a gente se fortalecer enquanto profissionais, né, no fortalecimento da seguinte forma, o menininho da tirinha diz, pai, o que é utopia? Utopia é como a linha do horizonte, por mais que a gente caminhe, nunca iremos alcançar, é para isso que serve a utopia, para nos fazer caminhar. Então, todos nós que decidimos trabalhar em certa medida com a questão de educação e principalmente com a questão do educar em direitos humanos, nós temos que ter exatamente o que essa tirinha nos propõe, né, é seguir caminhando, seguir adiante em todas as lutas, em todos os desafios, né, e dessa forma é que a gente vai conseguindo fazer a, a recuperar e reimaginar os futuros dos museus ou qualquer outro ambiente que seja, mas desde que a gente esteja juntos, unidos, né, e não perdendo de vista a utopia, né, do acreditar. Tudo bem? Então, com isso, eu fico por aqui e agora o nosso colega Rafael traz maiores informações para todos. Espero encontrar com você logo mais para a gente expandir todas essas questões. Olá, me chamo Rafael, faço parte do núcleo de ação educativa da Pinacoteca e continuarei nossa visita pensando nas relações que podemos estabelecer entre o acervo de um museu e alguns artigos presentes na Declaração dos Direitos Humanos. Como o acervo de um museu de arte pode nos ajudar a pensar os direitos humanos? A Pinacoteca de São Paulo, um museu com 116 anos de história, possui forte vínculo com a sociedade da qual faz parte. Está presente no imaginário de grande parte das pessoas como um local de referência à arte e cultura. A diversidade de exposições e a potência e a constância das ações educativas que ocorreram ao longo da trajetória do museu possibilitaram que muitas histórias fossem contadas e esperamos que muitas outras narrativas possam ocorrer. podemos pensar as coleções dos museus de diversas formas. Uma delas é entendê-las em relação com as questões urgentes em nossa sociedade, ou seja, entender as experiências artísticas em diálogo com a sociedade. Na nova formulação da exposição do acervo da Pinacoteca, aberta em outubro de 2020, temos diversas obras que apresentam questões que há muito tempo se fazem necessárias e que a cada dia ganham mais vozes, fortalecendo o que é necessário ser discutido. Muitos desses trabalhos tocam em aspectos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou melhor, evidenciam a falta desses direitos para uma grande parcela da população. Quem tem direito ao direito? Os artigos que constam na Declaração dos Direitos Humanos foram construídos buscando assegurar condições básicas para a dignidade humana a todos. De forma similar, temos em nosso país a Constituição Federal de 1988, documento que carrega em sua construção pensamentos que estão em ressonância com a Declaração Universal. Não à toa, nossa Constituição é conhecida como Constituição Cidadã, devido à importância de garantir direitos fundamentais para a nossa sociedade. Porém, quando olhamos para a história de nosso país, vemos que esses direitos muitas vezes não são exercidos de forma igualitária na prática e o que temos são apenas determinados grupos acessando algo que deveria ser um bem comum. Como a arte é um fenômeno vivo, muitas obras brasileiras tratam dessa sociedade em extrema desigualdade, no mais variado sentido, e apontam quais direitos básicos ainda não são uma realidade para toda a população. Para essa apresentação, selecionamos três artigos da Declaração de Direitos Humanos e vamos relacioná-los com algumas obras. Dessas formas, poderemos pensar em contradições entre os direitos humanos, considerados fundamentais e a realidade da qual fazemos parte. Quem tem direitos e quais direitos? No artigo 1 da Declaração dos Direitos Humanos, vemos O primeiro artigo da Declaração dos Direitos Humanos possui importantes considerações sobre a existência humana. As palavras liberdade, dignidade e direito nos mostram a intenção de um dos artigos mais contundentes da Declaração. Esse artigo encontra ressonância na Constituição Brasileira, lei maior de um país e se encontra expressa no artigo 5º, da seguinte forma. Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade de direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Olhando para nossa sociedade, quais pontos dessa declaração podemos considerar como plenamente alcançados? Para nos ajudar a pensar sobre isso, gostaria de apresentar a pintura do artista Sidney Amaral, chamada Imolação. Uma das características dessa pintura é o impacto que ela causa em quem a observa. Um homem negro de joelhos em um ambiente escuro aponta uma arma contra seu próprio queixo. Quem seria o homem representado? Seria um ato suicida? A pintura em preto e branco pode nos lembrar fotografias antigas. Nesse fundo preto, o corpo futura no espaço. Não temos nenhuma noção do local que este corpo está. Há uma ideia de vazio que é preenchida com a figura que estamos vendo. Perceba como este homem, ajoelhado, tem suas mãos cruzadas segurando a arma, ao mesmo tempo que podemos visualizar quase que um ato de prece. O homem pintado é o próprio artista, ou seja, trata-se de um autorretrato. O que teria levado o artista a se pintar realizando tal ação? Qual a relação entre esse ato e o título da obra, imolação? Imolação significa uma morte em sacrifício a uma divindade, por extensão a um grande massacre, chassi na carneficina. Ao nomear a pintura com esse termo, o artista aponta para uma prática extremamente radical de protesto, sacrifício em prol de algo maior que se acredita, de um bem maior, de uma luta. Pelo que o artista estaria se sacrificando? Nas palavras do artista, ao ver, no meio da tela, um homem com uma arma apontada para a cabeça, a primeira coisa que se pensa é que a pessoa representada no quadro quer se matar. Mas não é verdade. Justamente por isso eu coloco o nome de imolação. Imolação é aquilo que se faz por uma coisa maior. Você não está se matando por ser deprimido. Você está se matando porque não quer ser escravo, não quer perder sua identidade, sua liberdade. Como esse pensamento do artista se relaciona com o primeiro artigo da declaração? Durante o período em que pessoas negras eram escravizadas, algumas pesquisas apontam um número elevado de suicídios entre escravizados. E como Sidney Amaral diz, podemos ver essa ação como um ato de liberdade. Apenas naquele momento em que aquelas pessoas tiravam suas próprias vidas, elas tinham um total controle sobre seus corpos. Menos pelo desejo de morte, mas pela vontade de uma outra vida. Mas nos dias atuais não estamos mais em um regime escravista. E supostamente, nossa sociedade não deveria seguir os preceitos de liberdade e igualdade em direitos expressos no primeiro artigo da declaração em nossa própria legislação. Qual seria a relação entre a alta taxa de suicídio dos escravizados no século passado e a busca de liberdade e representação feita hoje no século XXI? O que aconteceria com os escravizados se mantém de alguma forma na atualidade? Como? Quando pensamos na população negra brasileira, vemos que muitas coisas do pensamento escravista permanecem em nossa sociedade hoje. Infelizmente, somos um país onde a maioria da população carcerária é de pessoas negras e onde pessoas negras são a maior parte das pessoas mortas em abordagens policiais e em um país no qual quanto mais escura for a cor da pele, maior a chance de você estar em risco. Pessoas negras ocupam até hoje as posições de trabalho menos remuneradas e reconhecidas e são a menor porcentagem de presença em universidades. E aqui artigos com o texto do que eu acabei de falar. No artigo 3, nosso próximo artigo é seminalizado, nós temos a seguinte frase Todo ser humano tem direito à vida, liberdade e à segurança pessoal. Esse artigo, escrito em 1948, período após a Segunda Guerra, se foca na proteção à vida humana e ressoa no artigo 5º também da Constituição brasileira. Porém, no Brasil, em 1964, um golpe político dá início à ditadura civil-militar e também à criação de atos institucionais. Esses decretos garantem ao presidente da República plenos poderes de decisão, mesmo se fossem contraditórios à Constituição. Frente aos protestos crescentes da população, em virtude das sistemáticas diminuições de suas liberdades, é decretado o AI-5 em 1968, condenando atitudes e opiniões contrárias ao governo, criando a censura. Foi uma época de intensa perseguição à imprensa e a qualquer forma cultural que fosse considerada subversiva à ordem nacional. Porém, mesmo sob perseguição e risco de morte, muitos artistas utilizam a arte como uma forma de manifestação contra a ditadura instalada no país. Para conversarmos sobre esse artigo, gostaria de apresentar a obra A Corda, do artista Neide Sá, feita em 1967. Nesta obra, vemos um varal, no qual estão penduradas imagens e palavras. As imagens são em preto e branco e o tipo de impressão indica se tratar de recortes de jornais e revistas. As imagens que se encontram penduradas por pregadores e delas pendem palavras também recortadas de jornais e revistas, aparentemente coladas ou presas por clipes de papel. O conjunto, formado pelas imagens e as palavras, que para um olhar desatento parecem quase acidentais, criam significados de frases, indicações de caminhos e leitura. Algumas das palavras apresentam cor. Onde buscamos informações? Elas são necessárias para a liberdade? Esta obra foi construída no período inicial do regime ditatorial no Brasil. Uma das características deste momento é a falta de informação sobre o que estava acontecendo e a perseguição a quem tentasse produzir notícias sobre a situação de violência daquele período. Em 1967, quando a obra foi feita, os jornais e revistas eram o principal veículo de informação. Durante o período da ditadura civil-militar, houve combate às ideias contrariadas, houve combate às ideias contrárias ao governo. Mas após a instituição do AI-5, no ano seguinte, a produção dessa obra, o cenário ficou ainda pior e foi proibida a garantia de habeas corpus em casos de crimes considerados políticos, ou seja, contra a ditadura. e se instituía a censura aos meios de comunicação e a tortura como prática dos agentes do governo. Dessa forma, um marco desse período é a falta de liberdade para comunicar ideias e pensamentos. Para que serve uma corda? Você também chama de varal em nosso cotidiano? E o prendedor de roupas? Como isso se relaciona com a sua utilização na obra? Normalmente, o varal ou corda é utilizado para secar as roupas depois de sua lavagem. As roupas são penduradas por prendedores de forma a permitir que o ar, ao passar por elas, torne a secagem mais rápida. Por se tratar de um fazer conhecido como tarefas domésticas, é mais comum que se associe a esse tipo de ação às mulheres, principalmente às donas de casa, responsáveis dentro dos modelos da família baseados do patriarcalismo pelo cuidado do lar. Em uma das imagens, por exemplo, o prendedor segura o cabelo Black Power. Desculpa. Em uma das imagens, por exemplo, o prendedor segura o cabelo Black Power. Nos anos 60, esse tipo de cabelo foi um símbolo de resistência e de conquista por direitos civis dos Estados Unidos. Trata-se de uma figura conhecida, Angela Davis, filósofa, professora, importante e revolucionária do movimento negro e feminista nos Estados Unidos. Abaixo desse retrato aparecem as palavras a última palavra, em vermelho, depoimentos, a nova face da mulher, também em vermelho, inteligência. O que todas essas informações colocadas juntas e dessa forma podem representar? E as palavras anexatas acrescentam quais informações? Ao substituir a roupa pendurada no varal, trabalho cotidiano da mulher do lar, por imagens e palavras articuladas, a artista subverte tanto a posição feminina quanto a ordem dos objetos. A mulher é apresentada como símbolo de inteligência, atuando em universidades e também como resistência feminina e negra. As posições de repressão política. As roupas são substituídas por informação. O ato cotidiano e banal, ao invés de secar roupas, tenta arejar ideias. Além disso, a frágil estrutura da obra coloca em evidência o discurso conservador da ditadura, enaltecendo as mulheres e os negros ao mesmo tempo que amplia os limites da própria arte. Note, por exemplo, que uma obra de arte de caráter mais tradicional, como uma pintura, por exemplo, é feita para ser eterna, precisando de conservação, restauro e cuidados. Mas essa é feita com elementos quase banais, jornais, corda e prendedores. Sua fragilidade aponta para outras formas mais efêmeras de produzir e difundir ideias. Para você, ainda há algum tipo de restrição ao que pode ou não ser informado nos dias atuais? Quais? Em uma corda como esta, quais seriam as notícias que você pregaria? A proposta de Neide Sá para esta obra era de uma composição coletiva. A corda ficava pendurada na rua e qualquer pessoa poderia acrescentar ou modificar as folagens de notícias que a artista deixava disponível. Além de criar uma obra com discurso coletivo, pois a organização partia de diversas pessoas, isso acabava também por proteger a artista que permanecia anônima sem sofrer as perseguições quando a obra era recolhida pela polícia por seu tom político. Cada conjunto de imagens e palavras produzidas nesse contexto adquire significados múltiplos e é preciso explorar e explorá-los, tendo como plano de fundo da produção da obra, ou seja, o plano de fundo é a ditadura civil-militar do Brasil. É preciso, portanto, considerar os significados da obra como permeados pelas lutas pela liberdade democrática, os movimentos de equidade em relação aos negros, o crescimento do movimento feminista e o contexto de maior liberdade sexual. Quando pensamos nos aspectos de criação coletiva da obra, todas essas pautas se tornam ainda mais presentes no trabalho de Neide Sá, assim como a obra. Assim como a obra, as lutas também não se constroem sozinhas, e sim de maneira coletiva. O título da obra é a corda, que destaca um dos itens que fazem parte da obra. Por que a artista teria escolhido esse título? Pensando em múltiplos significados e outros potenciais sentidos, o que estaria contido nesse título? A partir do que discutimos, quem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal? Para concluirmos nossa visita, apresento o artigo 6 da obra. Todo ser humano tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. A 19ª Semana Nacional de Museus, evento do qual essa visita faz parte, tem como tema o futuro do museu, o futuro dos museus, recuperar e reimaginar. A ideia é pensar em como os museus podem participar dos processos de reimaginação e construção do futuro de nossa sociedade. Mas para isso, temos que atuar agora, no presente, com os recursos e com o que nos é possível hoje. Apesar de nosso país ainda estar diante das garantias consideradas mínimas para a dignidade humana, podemos pensar metaforicamente os processos educativos, tanto os desenvolvidos na escola quanto no museu, como esse espaço e tempo para o reconhecimento pleno do outro. Perante a lei, precisamos ser reconhecidos como pessoas para a garantia de nossos direitos fundamentais. Porém, há outro tipo de reconhecimento tão importante quanto este, que é ser reconhecido como pessoa por um grupo e pela sociedade. É se sentir acolhido pelo que se é em todas as nossas particularidades. Nos reconhecemos através das nossas, das relações que estabelecemos com o outro. E a educação é o meio ideal para propor conexões e criar espaços de diálogo onde todas as pessoas se sintam respeitadas e acolhidas pelo que são. É preciso que os museus e as escolas sejam ocupados por pessoas que se sintam reconhecidas como participantes ativas da construção da sociedade que almejamos. Por isso, em nossa atuação educativa e esperamos que na atuação de vocês é... que se... Desculpa. Esperamos também que na atuação de vocês estejamos todos abertos a novas ideias, incluindo a todos sem distinção para recuperar os saberes de cada um e reimaginar nosso futuro juntos. Obrigado pela sua participação nesta videovisita. Para conhecer o Museu e suas obras faça uma visita ao Memorial da Resistência e à Pinacoteca. Até breve!